Foi na PR-880, entre Realeza e Santa Isabel do Oeste, perto das seis e meia da manhã do domingo. João Vargas Silveira, 58 anos, conduzia esse carro quando saiu da pista, capotou e bateu em algumas árvores. João não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Seu corpo foi encaminhado para a necrópsia em Francisco Beltrão.